Olha, as doenças comuns no inverno têm preocupado pais e lotado as unidades de saúde. É preciso ficar atento e proteger principalmente a criançada e os mais experientes, os idosos. Veja. O pequeno Luiz Felipe, de um ano e um mês, tosse o tempo todo. Segundo os pais, depois de muitas idas e vindas ao pronto-socorro infantil, a criança foi diagnosticada com pneumonia. Faz tempo que a gente está indo no médico com ele. Cada médico fala uma coisa. Ele teve uma piora de madrugada. Ele estava com muita falta de ar, febre alta, vomitando. Foi na onde que a gente saiu correndo com ele, o janjão infantil. Chegando lá, a doutora pediu um raio-x dele, a gente fez. Deu pneumonia. A chegada do inverno abre portas para as doenças respiratórias. As baixas temperaturas favorecem a disseminação do vírus, causadores de infecções como gripes, resfriados, pneumonia e até covid-19. Crianças e idosos são os mais acometidos. Segundo especialistas, a transmissão dessas doenças ocorre principalmente em locais fechados. No frio, as pessoas têm a tendência de se aglomerar mais, de ficar mais juntas umas das outras. Por quê? Por causa justamente para ficar mais quentinho. E tende a fechar as janelas, as portas, por causa do vento frio. E se você fecha um ambiente onde tem muitas pessoas, uma pessoa que esteja ali doente com o vírus ou da gripe, do resfriado, ela tem uma maior facilidade de contaminar outras pessoas. O ambiente vai ficando cada vez mais saturado desses vírus. Nesse período, a procura por atendimento médico aumenta significativamente. As unidades de pronto atendimento e pronto-socorros ficam lotadas. Para se ter uma ideia, aqui no PS Infantil, a média de consultas já ultrapassa os 420 atendimentos por dia. Outras doenças, como sinusite, bronquite, rinite, crise de asma, também aumentam consideravelmente. Por isso, esse especialista orienta a população para evitar a disseminação dessas infecções. Se você está em um ambiente com muitas pessoas, você vai usar máscara. Então, a máscara não serve só para covid, serve para outras doenças infecciosas também. Então, você vai em um local onde tem muitas pessoas, onde tem um ambiente fechado, use máscara que você vai se prevenir melhor. E se você tem uma doença respiratória, alérgica, evite sair em períodos que esteja mais frio. Tem que se precaver, porque o que a gente tem de importante, de mais importante para a gente, é a nossa saúde. Então, a gente tem que deixar a nossa saúde em dia e quanto menos pegar a doença, melhor.